Música Bem-vindos ao Mágico do Press-PCR No programa de hoje eu quero falar sobre um personagem que eu considero clássico da DC Ele não é tão clássico porque ele foi criado no comecinho dos anos 80 um pouquinho antes da crise nas infinitas terras mas ele tem um grupo de fãs bem cativo e que praticamente gosta do personagem só nesses anos 80 principalmente anos 90 Bem, vocês já devem saber que eu estou falando do Lobo É um personagem criado pelo Kate Giffen Ainda em 83 ele foi criado pelo Kate Giffen e pelo Roger Slipher O Giffen naquele momento ele era só desenhista e só que deu uma ideia para o Slipher para um caçador de recompensas para eles trabalharem juntos na revista Omega Man nº 3 Isso lá em 1983, como eu disse A origem do personagem não era tão trabalhada assim Ela era bem padrãozinha, ele era simplesmente mais irônico Sabe, aquela fama de durão Mas não existia os Kizarianos Ele era o último sobrevivente do seu planeta Não porque ele matou todo mundo Mas porque os Pissimons, alguns alienígenas Eles já apareceram nos seriados da Warner Eles tinham matado o planeta inteiro E aí, bem, ele foi criado nesse momento Por essa função Mas aí, no pós-crise das Infinitas Terras O Kate Giffen resolveu resgatar o personagem que ele criou E trouxe ele para a Liga da Justiça A liguinha, né? Aquela liga cômica Pelo menos como forma de apresentação Isso lá para 86, 87 Depois disso E nesse retorno do personagem Ele já pega esse visual mais punk Que ele ficou conhecido Que é essa roupinha Tirando as asinhas de anjo A roupa de motoqueiro E esse cabelo todo zoado O personagem começa a fazer parte Aqui uma imagem bem legal O personagem começa a fazer parte da Legião Um grupo de policiais espaciais Liderados pelo Vril Dox É horrível falar esse nome Não tem nada a ver com a Legião dos Super-heróis do futuro Ou pelo menos não 100% a ver Mas o Lobo vai fazer sucesso mesmo A partir das histórias solo Que é justamente Esse encadernado vai reunir Essas primeiras histórias solo Do Lobo A gente vai mergulhar fundo No último Kizariano Através dessa Apresentação De duas minisséries Principalmente Que são as que estão encadernadas Estão reunidas nesse encadernado A primeira chamava só Lobo Ou Lobo's Back Que aqui Ficou conhecido como O último Kizariano E a segunda história É o Lobo está morto Que é super É conhecido por essa capa aqui Foi já lançada Anteriormente pelo Abril Essas duas minisséries Que foram lançadas Em 90, 91 e 92 A primeira e a segunda edição São quatro edições cada uma E elas tem o argumento só do Kate Giffen Ele não faz os roteiros Mas ele participa bastante ativamente Da construção desse histórico Quem faz o roteiro no fim é Alan Grant E a arte do Simon Bisley Desde a primeira Essa primeira minissérie A gente descobre muito sobre Vários traços do personagem Que a gente conhece Personalidade A origem Ela é contada Em alguns breves diálogos Mas principalmente por inserções De textos No meio da história Aqui é uma entrevista Do Vildox Ou melhor De um médico da legião Na entrada do lobo Para a legião Para o grupo Mas Aqui mais para trás A gente tem O que é mais característico São os capítulos E essas Essas partes Esses textos Na verdade Eles são Parte Da biografia não autorizada Que o lobo detesta Que foi feita Pela sua professora De primário A única Sobrevivente Do planeta O lobo O lobo tinha pensado Que ia matar todo mundo E mostra o quanto ele é inteligente Inclusive ele Parte das mortes Foi feito através De uma criação Biotecnológica Ele é Ele seria um grande Uma grande mente Inventora No universo Se não fosse esse Pequeno gostinho Por sangue Mas enfim A professora acabou Sobrevivendo Ela faz essa biografia Não autorizada E aí a gente tem Toda uma história Com o lobo Querendo matar A professora Mas ele sendo Obrigado pela legião Para trazer ela viva Para a central Da legião E tal No meio disso Tem várias pessoas Que aparecem Vários grupos Querendo matar o lobo Sequestrar a mulher Sequestrar a velhinha E Bem É uma história do lobo E a gente tem Muitas mortes E decepações E sangue E explosão E tal Aqui um pouco da arte É uma história bem divertida Não quero entrar em detalhes Mas Vale muito a pena A segunda parte Que é A história chama Lobo está morto O começo da história O lobo realmente morre E aí a gente descobre A origem dos poderes Da imortalidade dele Ele tem uma passagem Não muito bem-vinda No pós-morte Tanto no céu Quanto no inferno Que vai Dar origem Vai Justificar O porquê Que ele Se torna um imortal Bem Enfim São duas Revistas Bem legais Foram lançadas aqui Pela Panini Nesse encadernado Se eu não me engano Ele foi lançado em 2008 E depois Ou 2006 E depois Relançado mais recentemente Em 2016 As histórias Elas foram lançadas também Em edições pela editora Globo E pela editora Abril Lobo está morto Foi lançado Numa minissérie em 94 Pela editora Abril E a revista do Globo E a revista do Globo Essas quatro edições Do último Quisariano Ela foi lançada Pela editora Globo Em quatro edições E depois Num encadernado Daqueles encadernados Especiais Que a Globo Fazia A editora Globo Fazia isso em 92 Então Foi No mesmo Um ano depois Do lançamento Nos Estados Unidos Depois dessas Dessas duas séries Dessas duas minisséries Lobo ainda ganhou várias Minisséries especiais Teve vários encontros Eu conheço O personagem No encontro dele Com o Superman Logo depois do retorno Da morte Do Clark E Ele teve uma mensal Que durou Mais de 60 edições Aqui foram publicadas Algumas delas Pela Metal Pesado E Bem Esse é o período áureo Do personagem Aqui a gente tem Duas histórias Muito boas Mas ainda tem O Papai Lobo vs Papai Noel Que é bem legal E o Lobocop Eu acho que são As minisséries Mais Interessantes Do personagem Mas depois Do Encerramento Da série mensal No final Foi em 1999 Durou de 93 A 99 Ela O Lobo Perdeu Muito Do seu impacto Assim Ele não conseguiu Mais emplacar Nenhuma série mensal Nenhuma minissérie Tão interessante Assim A Panini A Panini chegou a lançar Algumas minisséries E ele teve um papel importante Naquela Maxi série 52 Que era uma série Uma série semanal Entre as crises Nos anos Nos anos 2004 2005 Alguma coisa assim Eu esqueci As datas Mas enfim Foi um momento Que ele era O pastor Ou criador Da igreja Dos golfinhos Uma coisa Bem Bem bizarra Mas ele desceu Ladeira Abaixo Assim como Ele foi modificado Completamente Durante Os novos 52 Até apareceu Uma Uma nova versão dele Mas enfim É O lobo O principal Do personagem Tá Mesmo nos anos 90 E se vocês se interessarem Por ele Vão atrás Desse encadernado Que acho que vale a pena Ou Vão atrás De cebos Que tem bastante coisa Pra Pra peneirar Pra pinçar Nesses locais E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam Assinem Compartilhem Curtam O Shopping do Preço Lá no Facebook Comentem Vocês conhecem o lobo Gostam Desse lobo Já leram Essas histórias Conhecem ele Só dos novos 52 Bem Coloquem nos comentários A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos